E colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida hoje à tarde na Avenida Saoel Quinde, lá na Zona Norte. O acidente aconteceu aqui na Avenida Saoel Quinde, Zona Norte de Londrina. O Dair José Marcondes de Jesus, 38 anos, conduzia uma Hornet 600 e bateu contra a Saveiro. Situação do rapaz aí, Marcelo? Bom, esse rapaz, graças a Deus, embora a pancada foi forte, ele só machucou o ombro ali, não chegou a dar uma fratura aberta, apenas fechada, refere bastante dor no ombro. A cinemática foi até mais ou menos aqui, né? A moto ali chegou a quebrar a bengala. Sim, é uma moto de grande potência, mas graças a Deus a vítima não bateu contra nenhum poste, nenhuma mureta aqui presente, então graças a Deus ele não sofreu lesões graves. O Dair vai ter que ir para o hospital para fazer um raio-x, né, Marcelo? Sim, precisa fazer um raio-x do ombro, confirmar uma fratura ali, possivelmente tomar medicação e fazer os procedimentos cirúrgicos. A Saoel Quinde, como sempre, bastante movimentada, preocupa, né, Marcelo? É, aqui é um lugar bastante movimentado, o condutor tem que ter maior cuidado aí, inclusive com a, né, tanto nos cruzamentos aí, inclusive com a moto tão potente dessa, não dá para esticar muito não. O Ricardo Flauzino é quem conduzi a Saoel Quinde, estava virando aqui, fazendo uma conversão na Saoel Quinde. Ricardo, não deu para ver a moto, como é que foi o acidente aí? Olha, não dá para mim ver, não dá para carro nenhum ver ali, carro baixo não consegue ver mesmo, todo mundo tem que avançar um pouco. Eu avancei até pouco, tem pessoas que avançam mais, tá, e qualquer pessoa sabe que não poderia ficar ali esses favers, eu não sei o que a perfeitura tem na cabeça, tá, eu realmente falei... Tem mais dois meses e meio que está aí esse trem aí? Tá, dois meses e meio e tem outra, o pessoal não consegue ver, ninguém enxerga mesmo, imagina uma moto então, se um carro você não enxerga, você tem que avançar. Até agora há pouco estava aqui mais gente, pessoas também avançando, porque não conseguem enxergar. Quer dizer, poxa gente, não tem nenhuma pessoa competente para saber que isso aqui está atrapalhando o trânsito, né? Eu tive prejuízo financeiro, o rapaz também teve, da colisão, e eu pretendo estar em uma ação contra a prefeitura sim, porque isso aqui, qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de trânsito, sabe que não pode ter esses favers nesse lugar. Atrapalha totalmente a visão? Todo mundo, todo mundo, isso aqui é um perigo tanto para pedestres quanto para motoristas, né, isso aqui é um perigo constante. É, tem que começar a fazer isso, começar a fazer isso, entra em uma ação contra a prefeitura, é, vai demorar pelo menos uns 350 anos para receber, mas entra, é só para dar uma dor de cabeça, já que é tudo errado mesmo, tudo se move em torno de ação hoje, então tem que fazer isso mesmo. A gente tem que parar de embolir a seco esses malefícios que infelizmente eles não fazem, que eles fazem para nós, né? Porque, cara, tem situação aí que é inadmissível, não tem que começar a fazer isso mesmo. Entra com a ação contra a prefeitura, é fato, uma hora pode ganhar, pode demorar, pode, mas não tem problema, entra e deixa correr. É demais, né?